Sabe quando você tem um ídolo? Quando eu comecei na carreira de jornalista, eu tinha vários ídolos. Mais um era especial. Era uma inspiração e eu tinha muita vontade de conhecer o Evaristo Costa. Quem conhece o Evaristo de hoje, o Evaristo das redes sociais, conhece um Evaristo brincalhão? E aí? E aí? Animado pro carnaval? Animadíssimo! O Evaristo da zoeira? Ah, eu tenho o que dizer. Vamos pro próximo. O Evaristo dos memes? Das rivalidades com o padre Fábio de Mello? Um cara acessível? Laura Pontes, minha mãe está ali dizendo oi. Manda um oi pra ela? Oi. Bom dia, Evaristo. Quando começa o jornal, minha mãe não deixa ninguém nem respirar direito só pra não fazer barulho pra ela te ouvir. O que eu faço? Me ajuda. Não respira. Um cara, gente boa. Obrigado pelo carinho. Mas antes de ser o cara das redes sociais, o Evaristo era o cara do jornal hoje. Gosta de mamão, Cedra? Adoro, como todo dia de manhã. E ele mandava muito bem apresentando o jornal. Naturalmente, eu que estava começando, na época eu apresentava um telejornal local, numa emissora lá em Minas Gerais. Agora meio-dia e 43. A gente volta amanhã. Uma ótima tarde pra você. Então eu enxergava no Evaristo uma inspiração, um espelho. E eu pensei, eu preciso entrar em contato com esse cara. Afinal de contas, a gente tem só uma distância geográfica, porque a gente trabalha na mesma profissão, nós somos colegas, estamos na mesma emissora, e eu acho que ele é um cara de gente boa e que não vai se negar a tirar uma foto comigo, né? Vou pular, tá? Até que eu consegui essa foto. Mas, junto com a foto, veio uma grande decepção. Se liga na história que eu vou te contar o que aconteceu. Você sabe que aqui no canal do Maurílio eu estou sempre contando histórias dos bastidores da profissão. Muita gente me pede. E essa história envolvendo a foto com o Evaristo, apesar do desfecho não muito legal, é uma das histórias que eu mais gosto de contar pras pessoas. Então, eu vou continuar contando pra você. Você aproveita pra seguir aqui e ativar o sininho da notificação, tá bom? Então, passou o tempo, eu deixei de ser apresentador e passei a ser repórter, porque eu acreditava que eu poderia contar as histórias da minha cidade em nível nacional. E aí, algumas das reportagens que eu gravei foram exibidas, inclusive, no Jornal Hoje. Até o dia que o Jornal Hoje resolveu fazer um encontro dos repórteres, dos apresentadores, dos editores, dos produtores, eu falei, essa é a chance. Fiz a malinha, vim pra São Paulo, era uma reunião de trabalho, onde a gente passou vários momentos ali aprendendo um pouco sobre a linguagem, aprendendo a conduzir melhor as reportagens. E aí, durante essa reunião, chegou o Evaristo. Eu vim correndo, achei que não ia dar tempo. E a Sandra Neyberg, os dois que apresentavam o jornal, eles fizeram uma palestra muito legal. A gente participou dessa parte séria e depois, como em toda a convenção, tem o tal do cough break. A hora boa, a hora do cafezinho. Eu falei, agora essa foto sai. Só pra lembrar, nessa época, os aparelhos celulares, os telefones celulares, não tinham essas câmeras. A gente não conseguia bater uma foto de qualidade num telefone celular. Então, eu levei a minha incrível máquina fotográfica portátil. Olha aqui, que belezinha, ó. Não é a TechPix. Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. Corre do seu telefone, que você vai ter agora a sua TechPix. Você apertava o botãozinho, ó, ligava. Tinha aqui o retorno da imagem, você batia a foto, ela aparecia como um celular. Eu tirei várias fotos com os meus colegas, com outros repórteres, com essa câmera aqui. Todas as fotos ficaram ótimas. E aí, eu fui lá com a câmera, do lado do Evaristo, e falei, oi Evaristo, oi, eu sou seu fã. Tá bom, né? Topa tirar uma foto aí? Ele muito educado, muito humilde, muita gente boa. Claro, vamos tirar essa foto. Então, tá bom, não tinha selfie. Pra fazer a selfie, assim, seria uma coisa muito difícil. E ninguém fazia isso, viu? Pensando bem, nem seria tão difícil assim, mas ninguém fazia isso. Então, entreguei a câmera pro meu amigo, e aí ele foi lá e... A foto de um ídolo e de um fã. Só que não. Olha que porcaria que me ficou essa foto. Olha se isso é de Deus. Não é possível. Eu não sei o que acontecia com essa máquina. Você tirava a foto, olhava aqui no visor, ela tava lá, bonitinha, direitinho. Quando você baixava ela pro computador, virava isso daí, essa coxa de retalhos. Pegava uma foto antiga, misturava com a nova, cortava a cabeça, cortava embaixo, cortava em cima. Uma foto linda, uma foto legal, uma foto especial, uma foto até pra pôr no TBT, do Instagram. Ou seja, uma foto perdida, uma lembrança triste. Eu nunca mais tirei foto com essa porcaria, mas eu também não tenho foto com o Evaristo. Ele já se aposentou, muito jovem, por sinal, mas se aposentou. Diz que agora vai ter um programa num canal novo de televisão que tá começando no Brasil, mas também não vai vir pro Brasil, porque ele mudou daqui, tá morando na Inglaterra. Eu também mudei de emissora, já estou em outros projetos, e a chance dessa foto dar certo está cada vez mais remota. Quem sabe, um dia, essa foto sai. Vai ser engraçado, ele não deve saber dessa história, mas como ele é muito antenado nas redes sociais, faz o seguinte, se você segue ele no Instagram, segue ele no Twitter, manda o link desse vídeo pra ele, e fala, pô Evaristo, dá uma olhada aí no que deu a sua foto com o Maurílio. Se ele assistiu, eu tenho certeza que ele vai achar engraçado. Será que vira meme? Me ajudem aí, então, nesse projeto, a foto do Maurílio com o Evaristo, tá? Tô contando com o seu apoio, e tô contando também com o seu like nesse vídeo, você seguir o canal, ativar o sininho, e compartilhar esses vídeos com os amigos por aí. Nessa eu me dei mal, mas, tudo que é ruim de passar, é bom de contar. Valeu gente, até o próximo vídeo.